E para muitos fiéis, a Páscoa é o momento de renovação da fé e de muita confiança no futuro. Renova está sempre de acordo com palavras e mandamentos da lei de Deus. Renova purifica um pouco nos almas, no sentido de torna um cidadão ou cidadã cada vez melhor e que pode dar sempre contribuição para a sociedade, para o mundo, que tanto se ainda precisa. O mundo também se precisa renovar. Por isso, a ressurreição, para mim, a ressurreição de Cristo significa renovar e ter uma esperança num mundo muito melhor. A Páscoa é a ressurreição de Cristo, é a ressurreição de nós tudo, é a ressurreição de nosso comportamento, a ressurreição de todos os nossos atos, a reflexão de todos os nossos atos e ações e pensamentos para não melhorar a nossa visão do mundo e a nossa própria visão e o nosso comportamento perante outros, principalmente. É um momento de reflexão, de estar tudo ali reunido aqui na igreja, não é? Para não comemorar a sua ressurreição mais uma vez, não é? Cristo trouxe-nos uma nova vida, uma nova forma de viver. Por isso, Ele vive e vive conosco. E nós devemos estar cientes dessa grande festa de Páscoa para podermos não só viver Cristo ressuscitado, como também viver junto com os irmãos, com toda a solidariedade que devemos ter com aqueles, sobretudo os mais desfavorecidos. Portanto, Páscoa é mais uma oportunidade aqui no Templo, que nos reconhecer e reconhecer com os nossos familiares e nos amigos e nos próximos. Cristo está mostrando, mas tem vida, além da morte, ressuscita para salvar-nos. Portanto, para o nosso futuro cristão, para não acreditar, bom dia, tudo alguém está ressuscitando. Principalmente o mundo que não se vive hoje em dia, esse clima de instabilidade, sempre hoje é Cristo ressuscitado, está, renova aquela esperança. Uma pessoa que vence e morre, e nós também, como seus filhos, não podemos ir, todo dia vence um bocadinho, e renova aquela esperança, uma coisa que está melhorando, e faz para melhorar também. Acho que para mim que é o que significa.